O prédio comercial está sendo construído na rua Capitão Domingos, na região central de Iberaba. A estrutura que sustentava a laje de um dos pavimentos cedeu. O responsável pela obra não quis gravar entrevista. Dois operários foram soterrados pelos escombros, mas, segundo o corpo de bombeiros, tiveram ferimentos leves. As ruas estavam em estado de choque, mas alguns ferimentos leves foram identificados, possibilidades de fraturas, mas não é estado grave, já foram conduzidos para o hospital. Este carpinteiro, que também estava trabalhando no momento do desmoronamento, disse que sentiu a laje balançar. A laje balançou, eu corri e os dois meninos não tem tempo de correr mais. Assim que eu corri, eu pulei do outro lado e os dois meninos desceram junto. O que aconteceu? Eu creio que foi falha na estrutura, alguma coisa que cedeu. A perícia deve investigar o que pode ter acontecido para que a laje desmoronasse. O corpo de bombeiros vai entregar um documento para o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, que será analisado por técnicos. Bom, a obra faz parte do colégio senesista José Ferreira. Nós entramos em contato para saber qual é a empresa responsável pelos trabalhos. Mas a pessoa que nos atendeu disse que não poderia dar nenhuma informação e que o diretor não estava.